O que acontece é o seguinte, existe toda uma evolução na web, na internet. Tem a web 1.0, que é aquela primeira internet, onde a gente começa a entender... O WWW, né? Exatamente, que é esse universo todo de conectividade. E a web 2.0, que é uma evolução dessa primeira internet, é uma tecnologia que a gente acabou nem percebendo quando ela aconteceu. Basicamente, foi quando você começou a acessar os sites e aparecia assim, você aceita esses cookies? Ou você aceita colocar as suas informações, aquelas linhas minúsculas que a gente nunca lê. Então, essa é a web 2.0. E a web 3.0, ela vem com uma modificação na segurança e privacidade dos usuários. Então, a partir de agora, não é mais a empresa que tem o controle da informação. É a gente, que sempre deveria ter sido. Na verdade, os NFTs, eles têm diversos, né? Tem aqui o nosso da Ivy, que são profile pictures, tem artes, tem música, tem itens colecionáveis. Então, você pode transformar qualquer coisa. Você pode tirar uma selfie sua e transformar em um NFT. Quais profissões devem surgir aí com a chegada da web 3? Gente, o designer 3D pra metaverso tá em alta. Já no varejo, um profissional que eu adoro, amo de paixão, que é o estilista de moda ou a estilista de moda, no ambiente do metaverso, ganha um papel muito maior, né? A gente já tá escutando por aí várias marcas que tão investindo em avatares, em skin, em roupa virtual, sapato. A carreira em Y, ela existe. A gente tem sempre dois lados. Tem o lado da gestão e o lado da especialização. Mas, a gente tem uma coisa que muita gente ainda pensa, que o especialista tem menos responsabilidade, ou que ele não faz gestão de pessoas. E a gente sabe que não é bem assim. A gente vive nessa era agora da grande renúncia, dos profissionais pedindo demissão, estão um pouco perdidos, não sei muito bem o que tá acontecendo. E aí tem até uma pesquisa legal, feita pela Harvard Business Review, que mostra que 34% das pessoas disseram que não querem, de jeito nenhum, um cargo de liderança no quesito de gestão de pessoas. Não querem. E aí eu penso, será que essas pessoas, elas sabem que existem outras alternativas? Que não é só gerir as pessoas? Que não é só gerir as pessoas?